TRIAL BY VIKING TEMOS O NIMBOS, O UTRIAR DE BORDER E O GLAIS VELIR PRONTO SÃO ESSES OS REINOS QUE TEMOS À NOSSA DISPOSIÇÃO E EM CADA REINO TEMOS, COMO NÃO PODIA DEIXAR DE SER, NÍVEIS CADA REINO TEM 10 NÍVEIS TEMOS BOSSES, TEMOS MINI BOSSES TEMOS ARMAS, COMO PODEM VER, QUE PODEMOS IR DESBLOQUEANDO ESTA ESTÁ BLOQUEADA TEMOS AQUI AS REMAINING SUNSTONES QUE É A MOEDA TROCA PARA DESBLOQUEAR ESTE PRECISAMOS DE 175 SUNSTONES TAMBÉM TEMOS AQUI ARMAS SECUNDÁRIAS SÃO ARMAS DE ARREMESSO TEMOS UM BUMBERANG, AQUI UMA LANÇA E TAMBÉM PARA JÁ UMA BOMBA MAS PODEMOS DESBLOQUEAR MAIS UMA COISIDAS E TEMOS PASSIVOS OS PASSIVOS SÃO BASTANTE INTERESSANTES PORQUE AJUDAM-NOS NESTE CASO EU USO UMA COISITA QUE DÁ-ME PARA SALTAR DUAS VEZES MAS BEM, VAMOS JOGAR ENTÃO UM BOCADO DESTE METROIDVENIA MUNTOS GOSTAM, MUNTOS NÃO GOSTAM EU SINCERAMENTE ATÉ GOSTO DE METROIDVENIAS SE BEM QUE ESTE É MUITO DIFÍCIL É MUITO DIFÍCIL MAS PRONTO, LÁ ESTA METROIDVENIA PLATAFORMAS, INIMIGOS, ARMAS E RESOLVER OBVIAMENTE AQUI OS PUZZLES E TUDO MAIS O JOGO É DE FACTO BASTANTE INTERESSANTE TEM QUE ADMITIR QUE É INTERESSANTE SE BEM QUE A NÍVEL DE PLATAFORMAS ISTO É UM BOCADO DIFÍCIL DE MAIS ESTO A NÍVEL DE PLATAFORMAS É UM BOCADO DIFÍCIL DE MAIS COMO PODEM VER, TEM 80 DE VIDA JÁ PERDI 21 É IMENSO, PÁ, É IMENSO ISSO É IMENSO ISSO É IMENSO ISSO É IMENSO É QUE DEPOIS É INIMIGOS POR TODOS OS CANTOS UMA PESSOA NÃO TÁ À VONTADO NA SUA PRÓPRIA CASA ISTO É UMA TRISTEZA MAS PRONTO, ISTO ERA SUPOSTO EU FAZER SINCERAMENTE, MINHA GENTE ERA SUPOSTO EU FAZER UM VÍDEO DE ANÁLISE ERA SUPOSTO FAZER ANÁLISE ASTE JOGO PORQUE O JOGO TÁ COMPLETO O JOGO SEU TUDO SE BEM QUE, NA VERDADE, EU NÃO VOU FAZER NÃO VOU FAZER POR UM SIMPLES MOTIVO O JOGO É MUITO DIFICIL EU NÃO VOU ACABAR ESTE JOGO PASSEI PARA AI 30 NÍVEIS E ESS 30 NÍVEIS SÃO BEM COMPLICADOS DE PASSAR EU PRECISO DESBLOQUEAR AQUEL COFRE PORQUE COM AQUEL COFRE EU CONSIGO TER TODAS AS SUNSTONES DESTE NÍVEL A QUESTÃO É, COMO É QUE EU DESBLOQUEIO AQUEL COFRE LÁ ESTÁ, É UMA COSTÃO QUE EU NÃO VOS CONSIGO RESPONDER PORQUE ESTE JOGO TEM OS PUZZLES E OS PUZZLES DESTE JOGO SÃO UM BOCADO CONFUSOS SÃO UM BOCADO CONFUSOS, TENHO QUE ADMITIR MAS PRONTO, EU VOU TENTAR DESBLOQUEAR AQUEL COFRE EVENTUALMENTE DEVEM-ME APARCER INEMIGOS POR ACASO, AQUI ESTÁ TUDO TRANQUILO TEMOS AQUI COISITAS TAMOS AÇÃO SEU ESTE PEIXO VOADOR POR ALGUM MOTIVO TEMOS UM PEIXO VOADOR AQUI E AGORA EI EI ANDA MOÇO, BOA 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 SIM SINHOR INEMIGOS EU ACHO QUE AQUI 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 Se apanharmos, obviamente, as sunstones todas, temos 13, faltam 5, as 18, por isso as últimas 5 estão naquele cofre, e é assim que vamos resolvendo os puzzles deste jogo, vou tentar ir assim, não, está, perfeito, o jogo é bom, porque o jogo, a cena é que o jogo é bom, a cena é essa mesmo, o jogo é bom, só que é muito difícil mesmo, eu não tenho muita paciência para jogos difíceis, de formas que, pronto, não vou trazer-vos análise, mas vou trazer este pequeno gameplay, para vocês terem noção de como é o jogo, graficamente o jogo é muito deste género, não é de todo um jogo bonito, gráfico, porque não é, o jogo até, nível gráfico é bem fraco, bem desinspirado, muito monótono, não tem beleza nenhuma, este jogo, pois há uma mistura de 3D e 2D, os bonecos são em 2D, em 3D digo, mas os cenários são, são em 2D, é uma confusão de carasso a nível gráfico, podiam ter optado por full 3D, e não 2D, e depois há muita repetição de, por exemplo, vejam bem, vejam bem as paredes, mas, o padrão é tudo o mesmo, não é nada variado, e é muito, demasiado, vá, demasiado medieval, não é positivo, não estou a dizer que é positivo, porque não é positivo, ser demasiado medieval, mas tenho, tenho, tenho o seu, o seu interesse, jogar este, jogar este jogo, porque, agora, como é que eu vou para ali, pois, lá está, como é que eu vou para ali, exatamente, estou aqui, está às vezes sem aqui alguma manha, é que por acaso não tem manha nenhuma, não sei como é que vou para ali, e depois tem aqui estas estatuetas, que estão sempre a mandar, os, aqui estes fogos, sempre na nossa direção, atenção, isto sempre, sempre, sempre na nossa direção, que é grande assalto, caralho, eu vou morrer, não, por acaso não, por acaso até estamos bem, bem de vida, ah, porcaria, como podem ver, o jogo não é propriamente fácil, não é que os controles funcionem mal, porque não funcionam, podiam funcionar melhor, também, isso é verdade, isso também é verdade, poderiam funcionar melhor, mas não é, ah, mas não é das melhores coisitas que eu tenha visto, não, elevámos dano assim, do nada, e tudo mais, é só um bocado, Ah, tu não me digas, ah, descobri, como podem ver, o segredo, ah, descobri o segredo, eu sou o maior, eu sou o maior, o maior, oh, seu dragão, faleça, ok, como é que, oh, ok, já tenho tudo, atenção que eu já tenho tudo, agora, deixem-me ver se eu consigo sobreviver até ao fim do nível, isso é, isso é cara da, ah, caralho, isso é cara da homem, sobreviver até ao fim do nível, ok, temos aqui estas bolas de espinhos, oh, meu Deus, oh, meu Deus, passei, passei, e pronto, pessoal, o jogo é mais ou menos isto, mais coisa, menos coisa, sinceramente, não tem muito mais, tem muito mais que dizer, acho que de 5 em 5 níveis, temos um boss final, acho que isto é um boss, deixa-me ver, deixa-me só confirmar se é um boss de facto ou não, eu acho que é, é um boss, ah, não é nada, ou é, é, é um boss, é um boss, pronto, vamos ver pelo menos esta, esta boss battle, que não é assim lá muito difícil, sinceramente, ah, os inimigos também têm nível, ah, se bem que, ah, a diferença do nível, ah, já foi que eu estou, já, pronto, já estou um bocado forte mais para, para este, para este jogo, para este nível, ah, lá está, tenho interesse, para quem gostar de jogos difíceis, de plataformas, metroidvanias e tudo mais, ah, acho que vai gostar de, trial, trial by viking, ah, ah, eu, passa-me um bocado ao lado, por lá está, ser muito difícil, em alguns aspectos, por isso, pronto, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de deixar o likezinho, um grande abraço para todos vocês e fiquem todos muito bem.